Segurança no céu e em terra firme. A Secretaria de Segurança Pública Estadual, com o apoio do 12º Batalhão de Polícia Militar e do CIOPAER, lançaram na tarde desta segunda-feira a quarta fase da Operação Vitae. É uma operação da SAIOP, a Secretaria de Segurança Pública Estadual, lançando mais uma fase da Operação Vitae, a Operação Vitae fase 4, aqui no município de Sorriso. Nesta tarde de segunda-feira, nós vamos lançar essa operação por tempo indeterminado, onde o CIOPAER está dando apoio aqui para a Polícia Militar. Eu quero agradecer ao Tenente Coronel Teixeira, que é o coordenador do CIOPAER, aqui no município de Sorriso. O CIOPAER vem apoiando todas as forças de segurança pública aqui no município de Sorriso. E nessa Operação Vitae fase 4, é de suma importância esse apoio aéreo. O apoio aéreo agiliza o serviço policial, o deslocamento e a ostensividade do CIOPAER é muito boa. E a Polícia Militar vai contar com o CIOPAER nessa Operação Vitae fase 4. O objetivo é manter a sensação de segurança pública aqui no município de Sorriso. E o principal objetivo é manter os índices aceitáveis. Os índices de roubo e furto estão aceitáveis em nosso município, né? Mas os de homicídio nós estamos tentando normalizar aqui no município de Sorriso. Não é só a Polícia Militar, não é só o CIOPAER, mas todas as forças de segurança pública estão empenhadas nessa situação de diminuir os índices de homicídio. A Polícia Judiciária Civil vem fazendo um trabalho brilhante aqui no município de Sorriso, bem como outras forças de segurança para diminuir esses índices criminais aqui no município. E hoje nós vamos dar continuidade à Operação Vitae na fase 4 dela aqui no município de Sorriso. Mais uma vez o CIOPAER presta esse apoio às instituições de segurança, principalmente nessas operações integradas, onde busca-se reduzir os índices de violência e trazer a sensação de segurança para a sociedade. O apoio aéreo é importante porque é uma ferramenta de grande visibilidade, ela causa um impacto visual e causa também bastante... A gente manda um recado, que a segurança está atenta, que a segurança está pronta e nós estamos de forma integrada combatendo. O objetivo da operação é combater, além dos casos de furtos, os casos de homicídios que têm aumentado na cidade. Em menos de uma hora de operação no bairro Nova Aliança, Zona Leste, os PMs localizaram no interior de um veículo uma espingarda e nove munições intactas. Já no bairro Novos Campos, drogas foram apreendidas. Já duas ocorrências sendo encaminhadas para a Polícia Civil, uma a guarnição já está lá na Polícia Judiciária Civil, que é uma porção de substância análoga à maconha e mais um cigarro feito de substância análoga à maconha. E já aqui abordando um veículo Gol, foi possível localizar no seu porta-mala uma arma desmontada. A arma é essa que, com certeza, é utilizada para caça, mas é crime. Então, a Polícia Militar fez a abordagem durante o ABC, abordar, buscar e checar. Antes mesmo dele descer do carro, ele falou que já tinha uma arma no porta-mala e durante a revista, no interior do veículo, foi localizada essa arma de fogo que vai ser encaminhada agora para a Polícia Judiciária Civil. A Operação Vitae, fase 4, aqui no município de Sorriso, continua com força total, Chilpaer e Polícia Militar nas ruas para garantir a tranquilidade pública aqui no município de Sorriso. A polícia segue com a operação por tempo indeterminado nas ruas de Sorriso.